Não emociona eu não Acho bom você não ficar brincando com a expectativa que você criou Você tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passo se abre a porteira Do coração, vai dar namoro, vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso agora, se não, nem me beija Você tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passo se abre a porteira Do coração, vai dar namoro, vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso agora, se não, nem me beija Você tá cruzando a fronteira Não emociona eu não Você não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso Cuidado, perigo, você ultrapassou Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou Eu acho bom você não ficar brincando com a expectativa que você criou Você tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passo se abre a porteira No coração, vai dar namoro, vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Você é meu pai tomando cerveja Você é meu pai tomando cerveja Se quer isso agora, se não, nem me beija Você é meu pai tomando cerveja 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 Você é meu pai tomando cerveja